Fala comigo, galera! Bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada! Estamos aqui em Bauru, Cidade Natal. Hoje eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente pra vocês. Faz tempo que eu quero cobrir isso e não cobrir ainda. Que é o quê, cara? Tô largando a praia como vocês sabem. E hoje, por coincidência, uma ressaca grande tá subindo, ondas grandes também chegando. E tá dando uma loucuragem aqui que vocês vão acompanhar comigo, cara. Que que é? Ó, tamo pra uma praia já, rapaziada. Mas é uma coisa que eu não fiz ainda do lado norte aqui. Eu moro no sul, tô na norte. Eu vou acompanhar vocês até lá na norte. Lá na ponta da norte, né? Mostrando pra vocês como é que ficou a areia e a praia aqui. Bom, rapaziada, lá na sul vocês já viram como é que tá. Tá meio parecido, só que na verdade não tá parecido não. Lá tá formados os tubos. Já tá soldado, já tem um tubão lá de um quilômetro e pouco de tubo, guys. Que esses tubos eles vão sair da areia e vão pro fundo do mar, lá na embarcação. Que vai trazer areia pra cá e vai aumentando a faixa de areia. Só que aqui tá mais da hora que aqui o mar é mais forte, né? Lá o mar, tipo, não tá subindo muito nas paredes. Aqui o mar é bem mais forte. Então aqui, olha, os caras tiveram que fazer uma muralha pra segurar o mar e subir nos canos, velho. Inclusive esse cano aqui já tá submerso aqui, rapaziada. Então eu vou caminhando até a norte. Só que eu vou ter que caminhar pela água, velho, pra filmar. Pro lado de lá da barreira. Porque aqui eles estão em obra, então não pode passar, tá ligado? Na água eles não podem impedir de passar. Então, é, não pode caminhar ali. Tem essa placa, na verdade, que fala que não pode, ó. E, obviamente, se tu for caminhar na praia tu não vai caminhar por dentro nem por fora. Eu vou ir porque o objetivo é gravar, né? Então eu vou ir pela parede e vou mostrar pra vocês como é que vai ser. E o que acontece, guys? Eles tão fugindo todos os canos. Eles não tem controle das ressacas do mar, né? Então justamente o que tá acontecendo é que os caras tem que fazer o máximo de areia possível pra segurar o mar, velho. Só que, ó, se vier uma ressaca grande, velho, de verdade, eu acho que não segura, tá ligado? Eu até pensei em surfar, velho. Só que hoje eu tô com outras coisas pra resolver e surfar. O cara fica, ó, quatro horas na água e não grava nada, tá ligado? Mas tá um dia bonito. E aqui é a parte de obra. Ali naquele canto já tava entrando água no lado de lá das obras, tá ligado? Tentar filmar pra vocês por cima. Olha só! Tá forte, velho! Os ontem já estão estourando aqui na areia já, rapaz, velho. Olha o cara cabendo no cano lá em cima. Doideira, né, guys? Fazer isso de inverno justamente que no verão é impossível. Os caras fizeram uma muralha aqui. Que legal, cara! Nossa, aqui o mar não vai passar não, irmão. Olha a muralha dos rapazes. Eu, amigo. Caramba! É muita areia, brother. Os caras taparam aqui. Nossa, tá muito bonito isso aqui. Isso aqui vai virar uma praia de tomba nesse ritmo, né, cara? Esse é o problema. Praia de tomba, eu já expliquei pra vocês. Praia rasa é o que é balneário, que vai ficando fundinho aos poucos com areia fina. Praia intermediária, ela já fica fundo mais rápido e tá cheio de banco de areia, assim. E praia de tomba é aquela praia que vem assim e já afunda, tá ligado? Por que a praia de tomba afunda? Porque a onda quebra aqui e cava. E isso acontece em muitas praias que eles fazem alargamento da praia. A grande maioria das praias que fizeram isso, elas viraram praias de tomba, né, cara? Eram praias rasas, pequenas e viraram praias com ondas fortes no começo. Porque, né, quando tu joga mais areia pra cá, a água não consegue subir, fazer aquele emparelhamento e vai cavando. Porque a água não vai mais longe, ela vai cavando. E é o que tá acontecendo aqui, ó. Ela vai cavando aqui, ó. Nossa, vai dar uma boa caminhada. Sem poder passar pra parte de lá, ó. Essa aqui é a Barra Norte, guys, da praia. E eu moro na Barra Sul. Já morei aqui na Norte. A grande diferença. Aqui na Norte, como a praia, ela é assim e os prédios estão aqui, o sol já fica tapado aqui duas... Agora é uma antes da uma hora, velho. Uma da tarde. O sol aqui já começa a bater sombra. Nossa, velho. Já começa a bater sombra nos prédios maiores. Lá na Sul, como a praia faz assim, ó, pega mais sol. Lá pega só até umas quatro, cinco. Aqui pega só até duas, duas e meia. Nossa, o paredão tá maior que eu aqui, cara. Tem dois metros e meio de paredão. Ó só. Pô, aqui tá perfeito fazer uma tumba, velho. Eu não queria nadar. Eu tô com dezão no bolso. Eu achei que era cinco, é dez. E a chave do carro, ela tá solta. Só que tá numa sacola. Só que aqui, ó, tem muita areia mesmo, cara. Não vai ter jeito de... O mar não vai conseguir passar aqui, não. Tem que dar uma ressaca muito forte. O cara tiraram toda a areia da praia, basicamente, cara. Eu nem sabia que tava desse jeito, pra falar a verdade pra vocês. Eu fico sempre caminhando lá pra sul. Olha a corrente de retorno aqui, guys. Correntona de retorno muito forte aqui. Essa espumeira toda entrando aqui, ó. Olha ali, ó. Aquela corrente também, ó, muito forte ali, ó. Perigoso, rapaziada. Ó, o mar tá perigoso hoje, irmão. Não recomendado para menores. Ó, esse lado também já tem os tubos fundidos ali, soldados uns nos outros. Não sei se já tem mais de um quilômetro isso aqui. Tá bem... Comprido já também. Lá na sul. O que que acontece? Eles fecham o tubo e botam hidrogênio dentro e fecham os dois pontos. Que é pra fazer a pressão de empurrar a areia, né? Não sei se... É, pra fazer a pressão. Mas eu sei que eles... O da sul tem um quilômetro 200, eles fecharam já. Aí na ponta fica uma entradinha diferente com o hidrogênio dentro. E aí depois vai conectar todos, velho. Nossa, vai ficar muito loucurado. Ó, aqui já tá mais baixo. Ó, a gente entrou no posto 3. Lá, posto da vida 3. Foi o primeiro... Eita, desgraça! Dá pra ter feito uma tumba aqui, irmão. Ô, por isso que tá baixo aqui. A areia é o próprio mar que tá cavando. Rapaziada, repararam o cabelinho na areia? Acabei de cortar o cabelo com Wesley. É Wesley Rocha. Acabei de cortar, olha como tá a style. Barbinha pá. Olha essa montanha aqui, irmão. Nossa, essa aqui vai vir estralante. Caramba, olha essa aqui. Meu, meu amigo, essa aqui tem 2 metros e meio, velho. Caramba! Dá um shibu aqui, ó. Tá correndo pelas paredes, rapaziada. Sabe correr na parede? Eu não quero perder a chave do carro. Deixa eu botar na bolsa esquerda. Air parkour zero. Pelo menos, caramba, me processam que eu tô correndo das paredes de areia. Olha a ondinha perfeita lá, velho. Nossa, a maior valeta. Pô, rapaz, a gente tá chegando no fim da tubulação aqui, da função. Cara, esse tubo aqui deve passar de um carinho, velho. Provavelmente. Que tá chegando, meu, vem até aqui, velho. Quero ver os caras vão brigar comigo ali na saída. Eu acho que não. Olha a ondinha lá quebrando, irmão. Cara, a água aqui em BC, perto das águas que nós pegamos nos últimos vídeos blindando é quente, bro. Quente, quente, quente. Tô no inverno, mas tu vai se acostumando. É igual o Inhofe, cara. O Inhofe, essa água aqui pra ele deve ser morna. Pra quem perdeu os últimos vídeos, a gente brindou na água mais gelada da minha vida, velho. Água que queima, assim, ó. Pior que, meu, sinistro. Nossa, aqui a água tá no palo já. Tô chegando no fim aqui das paredonas. Daí eu vou até lá na ponta ver como é que tá ainda. Lembrando, né, rapazes. Vocês não vão fazer isso aqui de se enfiar ali, que aqui não é certo. Eu só fui pra mostrar pra vocês pelo vídeo. Ainda um tempo que caminhar ali, só vai se molhar. E foi só pra vocês terem essa visão da obra, né? E agora vamos seguir lá pra ponta ver como é que tá aqui lá de lá. Fechou? Cara, acho que passamos essa parte sem tubo, cara. A gente tá chegando na nova área de tubo, vai passar o carro dos caras. Pô, fingi que eu não vi ninguém pra passar reto. Os caras com só nós... SRV braba. Só as braba. Ó, o patrolão ali tá carregando os negócios. Cara, esses dias aí deu um BO aqui. O cara entrou loucão no mar, velho. Eu não sei bem a história, né? Mas ele veio vindo de costas no trator, assim, nem viu o trator, velho. O cara é doidão mesmo. Tiraram o cara, senão ele ia dar a patrola e derrubar o cara, tá ligado? Aí imagina uma patrolada, velho. Só vai de base, né? Não tem o que fazer. Eu tô do lado de cá. Ó, eles tem uns ganchos aqui que eu não sei porquê. Os tubos que vocês vão ver agora, galera, é uns tubão diferenciados. Que é os que boiam, pelo que eu entendi. Eu vou filmar. Não tem ninguém cuidando aqui. Eu vou passar a sua mão, né, velho? Ninguém tá passando. Eu tô suave. Também não vou ser atropelado, né, cara? Isso aqui é tudo perigoso. Tem criança, essas coisas. Eu sempre falo, né? As coisas que eu faço, a maioria não é muito indicado pra galera fazer em casa. Muito menos na praia. Mas aqui tá tranquilo, ó. Tem os canão aqui. Tá todo o estoque de cano aqui. E esse é o que boia, ó. Isso aí tem uma borracha ao redor. Cara, esse cano aqui tem um monte de borracha ao redor e ele boia, velho. Eu cheguei na hora certa que os caras da caminheta saíram, ó. Aí tá fundido, ó. Fundido no outro. É parafusar, na verdade. Esse aqui eles não fundem, eu acho. Eles só em parafusem, ó. Aqui também, ó. Tudo isso é borracha ao redor pra boiar. Pelo que eu entendi, é o que fica lá perto da embarcação. Onde a areia vai entrar. As partes técnicas eu não sei, né, velho? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês e fazer fofoca, né, velho? Mas a parte técnica, técnica, técnica. É que tem um cara aqui que é a J.A.C. Drone, nesse BC, que ele faz uns vídeos falando. Ó, tá montando aqui, montando aqui. Mas enfim, né, é uma draga que veio lá de Dubai, se não me engano. Passou ali, tava lá em Madagascar, dando pit stop. E vai chegar aqui e vai ficar lá no fundo. Aí o cano vai linkar nessa draga e vai trazer areia pra cá, né? Que doideira, rapaziada, que doideira. Nossa, areia aqui tá gostosinha. Aqui já tem um pouco de sol. Ó, o sol tá ali, ó. Se fosse atrás ali, já tapava, ó. Esse prédio tava tapando o sol, lá onde a gente tava. Aqui em BC tudo assim, o cara tem que se esquivar do sol, velho. Eu vou subir pro mole ali, cara. Fiz uma pescaria braba das tatuagens recentemente. E lá daquele lado eu só consegui pegar um tipo de peixe. E agora eu quero ver se eu pego desse lado aqui e tem outro peixinho. Isso é legal de pescar desse lado também. Aqui nós temos mais uma paredinha pra segurar a água. Imagina, começa a haver uma ressaca gigante assim, ó. O mar de todos os tempos. E começa a arrastar todos os canos pra dentro do mar, velho. Estraga a praia forever. Mas eu acho que fisicamente é quase impossível acontecer isso, né? Mas se vê um ciclone aqui, já era. Tudo que tá na praia arrasta. Um ciclone, um ciclone de mar assim, né? Ó, o Paulão trabalha ali, ó, rapaziada. Esse riozinho dá pra pescar alguma coisinha também, eu acho. Rapaz, esse tartarugão aqui é gigante, velho. Minha, eu tava com a cabeça até agora. Ó, esse tartarugão. Ó a outra ali, guys. Ó o tartarugão ali, ó. Fica esperto. Vai brotar por aqui, assim. Cara, eu vejo a tartaruga, ela some, velho. Impressionante. Toda vez na minha vida que vi tartaruga, eu não consigo filmar pra vocês, velho. Eu só vi ela e ela mergulha. E aqui a água é suja, não dá pra ver embaixo da água. Aqui, ó, rapaziada. Deixa eu ver a boizinha. Essa menorzinha, velho. Nossa, tem muita tartaruga aqui. Esse aqui, rapaziada, a sombra aqui é essa baita que o baita aqui tá fazendo aqui, ó. Isso aqui é tudo sombra do prédio, ó, velho. Imagina se tivesse só desse prédio, né? Não ia ter só pra ninguém mais. Nem lá na Pontos. Enfim, guys, cheio de tartaruga desse lado, cara. Não sei se filmou alguma aparecendo na imagem. Eu, porra, vi umas seis ou sete. Toda hora tá aparecendo tartaruga de todos os lados, cara. Tem muita, então se tu vier no mole da Barra Norte de BC, tu vai ver muita tartaruga, cara. Subindo aqui. Tanto desse lado quanto do outro lado, tá ligado? Da mesma parte que é isso. Vou voltar pro mole ali e aparecer algo mais interessante que eu mostro pra vocês aí. Referente a obra, né? E todo o andamento. Fechou? Bom, rapaziada. Vem correndo lá de onde eu tá. Treino bom. Um aeróbico de leve, né? A ideia é treinar o dia a noite ainda. Muito gostoso na corrida. Fazia tempo sempre nadando, fazendo trilho, mas nunca, tipo, corrida em si. Bom demais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.